Hoje Quero a ternura de mãos te encontrando Hoje Eu quero amor Num amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos te encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai, como esse bem demorou a chegar Eu já não sei se treino olhar Toda a ternura que quero lhe dar Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos te encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai, como esse bem demorou a chegar Eu já não sei se treino olhar Toda a ternura que quero lhe dar Toda a ternura que quero lhe dar Toda a ternura que quero lhe dar